O raro ovo gigante de um pássaro africano já extinto deve ser vendido por mais de 225 mil reais. O ovo é de um pássaro elefante, uma grande ave nativa de Madagascar que não podia voar. Ele tinha 3 metros de altura e pesava cerca de 450 quilos. A peça tem 30 centímetros de altura, um volume equivalente ao de 200 ovos de galinha. A venda será realizada pela casa de leilões Saltbees. Segundo o especialista, o ovo teria cerca de 400 anos. Os ovos de pássaros elefante eram muito apreciados por colecionadores de objetos de história natural no século XIX. Um exemplar intacto é muito raro. A maioria dos ovos, o tipo, são remontados a partir de fragmentos da casca quebrada. Os pássaros elefante eram aves similares ao avestruz, bastante comuns em Madagascar até o século XVII. Acredita-se que a espécie tenha sido extinta por causa da ação humana, que usava o pássaro e seus ovos para alimentação. Apenas um ovo da criatura era capaz de alimentar uma família inteira. Apenas um ovo da criatura era capaz de alimentar uma família inteira. Apenas um ovo da criatura era capaz de alimentar uma família inteira. Apenas um ovo da criatura era capaz de alimentar uma família não e, não, mas.